Ele tentou conversar com o Pacho, que é o treinador dele, e ele tava literalmente delirando, delirando mesmo, falava coisa com coisa, o Pacho tava super preocupado. Tiveram uma bactéria, alguma coisa que causou neles uma febre, um mal-estar, um diarreia, né, problemas estomacais, e me parece que o Zancanelli também pegou. Vamos de Zancanelli. Opa, verdade. Já vou abrir nessa aqui, né, que nesse vídeo eu gosto pra caramba. Vamos ver. Vê se ele tá seco, Rubão. Ó. Nó. Olha isso. É, ele levou a sério as críticas da Expo Super Show, hein. Meu Deus, cara. Nó. Nó. Que isso, Zancanelli? Olha esse femoral. Meu senhor amado. Meu senhor amado. Ó, eu tenho algumas coisas, eu falo, nossa, o tríceps dele acho que tá meio embaçado, hein, Will? Caramba, véi. Eu não vejo esse detalhe de músculo nem na anatomia. Nem no cadáver. Ah, vamos lá. Tem algumas informações que apesar de já ter saído de algum lugar, a maioria das pessoas não sabe. O Zancanelli teve um problema na viagem dele. É, no CT, algumas pessoas lá do CT, inclusive o Ramon, tiveram uma bactéria, alguma coisa que causou neles uma febre, um mal-estar, um diarreia, né? Problemas estomacais e me parece que o Zancanelli também pegou, tá, essa bactéria. E durante o voo, ele tentou conversar com o Pacho, que é o treinador dele, e ele tava literalmente delirando. Delirando mesmo, falava coisa com coisa, o Pacho tava super preocupado. E o Pacho tava aqui em casa, né, porque a esposa do Fabrício Pacholó, que tá aqui em casa, ficou com a gente, porque a Ju, ela tem dois filhos, né, com o Pacho. E eles estavam num Airbnb aqui, e pra não ficar sozinhos aqui em Orlando, eu pedi que eles viessem aqui pra casa. Pelo menos a Ju fica com a dor, as crianças ficam juntas e tal. Então, quando o Pacho passou aqui pra deixar ela, ele falou assim, pô, cara, eu tomei um susto, porque eu recebi um áudio do Zancanelli durante o voo, não tava falando nada com nada, dava pra ver nitidamente que ele não tava bem. E eu falei assim, poxa, o cara tá em viagem e tal, como será que vai chegar ao físico dele, né? Será que ele tá bem e tudo? E aí, eu falei, mas e aí, cara? Ele pegou, abriu um vídeo e mostrou pra mim um vídeo parecido com esse, onde o Zancanelli aparecia extremamente definido, já bem, recuperado, tudo certo. Diz que só durante o voo mesmo ele provavelmente tenha tido uma desidratação, alguma coisa do tipo, e ele ficou bem letárgico, né? Mas ele tá muito bem, ele está realmente indo pra melhor condição dele de palco, porque depois da Expo Super Show, ele tinha colocado um pouco mais de volume, mas tinha errado na definição, tinha deixado um ponto de interrogação sobre os progressos dele, e eu acho que agora ele vai dar a resposta necessária pra conquistar a vaga dele no Mister Olimpia. Olha aí, velho! É muito incrível, cara. E não somente incrível em condição física, né? Ele tem um físico muito bonito, né? Demais, velho. Demais, demais. Tá maluco. E ele, ó, olha como ele é metódico nas poses dele, sabe? Ele coloca as poses bem seccionadas, sabe? Tudo no time certo, pra que cada músculo saia na sua proporção, sabe? Pra que cada músculo apareça do jeito correto. Ó, ele encaixa cada músculo do corpo dele antes de puxar. Isso é importante, isso é um cuidado, pessoal, tá? Isso é um trabalho do atleta. O atleta precisa ter esse cuidado, esse tempo, ele precisa ser técnico na hora da pose. Não é simplesmente, ah, é puxar o braço aqui, ah, tá bom. Não. Ele precisa explorar cada ângulo melhor do físico dele, porque, cara, a gente tá falando da liga profissional, vaga pro Mister Olimpia. Cada fibrinha que saltar ali vai contar, cara. Olha aí que bonita essa pose, ó. Olha como ele entra primeiro, encaixa a coluna dele pra ele saber que ele conseguiu por a dorsal pro lado e só depois ele projeta o braço no bíceps. Muito legal, cara. Tá calmo. Tchau. 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 Tchau.